Mais uma ação dos agentes do Departamento de Narcóticos, Denarque, resultou na prisão de três pessoas. Erison da Silva Campos, Deiberson Mário Andrade e Marcele Pantoja da Cruz. A prisão ocorreu em uma residência no bairro Três Marias, na rua Novo Hamburgo. Foram apreendidos 30 quilos de cocaína, uma arma de fogo, quatro celulares, além de materiais para endolar a droga. O policial conta que a droga vinha de Guajaramirim e era transportada em dois veículos, um meriva e uma montana. Nós tínhamos como alvo de investigação esses dois conduzidos, no caso o Erison e o Deiberson, que estariam trazendo um entorpecente da cidade de Guajaramirim até a capital para fazer a distribuição a boqueiros aqui na cidade. Então foi feita a investigação, o levantamento no intuito de identificarmos os veículos que eles estavam utilizando para essas transações e também os imóveis que eles utilizavam para a guarda desse material e também para fazer a comercialização. Ele conta ainda que ao serem questionados, os suspeitos confessaram onde a droga estava escondida. Foi identificado na data de hoje e em seguida demos um bote neles, foi feita a abordagem nos dois, quando eles adentraram no imóvel onde nós tínhamos a suspeita que estaria esse material. Então após essa abordagem já nos confessaram que dentro da casa tinha toda essa quantidade entorpecente aí, que totalizou mais de 30 quilos de cocaína. Então os dois receberam o voto de prisão e também a Amásia do Jefferson, que também conforme as investigações ela estava andando no estame de coelho fazendo, participando de toda a situação da comercialização do tráfico.